Esse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um lateral direito que pode render uma grana boa para o Cruzeiro a curto prazo que é a respeito do lateral direito Vitinho de 22 anos, jogador revelado aqui na Toca da Raposa e que assim, o Atlético Paranaense, foi especulado o nome dele junto ao time jogador que poderia ser assim, o substituto do Marcinho que era o titular na posição lateral direito que vai deixar o clube enfim, o Vitinho que hoje tem seus 22 anos de idade, surgiu na base do Cruzeiro desde o seu sub 15 e tudo mais foi muito bem e em 2018 fez apenas um jogo pelo profissional, justamente um clássico contra o Atlético Mineiro e logo depois foi negociado com essa equipe belga e o Cruzeiro pegou naquela ocasião um valor próximo de 8 ou 10 milhões de reais foi considerado bem abaixo na época porque o Vitinho naquela ocasião era um jogador que tinha claramente um potencial absurdo e que começou a ter as suas primeiras oportunidades pelo Cruzeiro enfim, ele foi negociado naquele primeiro ano pela equipe belga, ele atuou apenas 12 partidas e no ano seguinte acabou se lesionando, todo mundo pensou que ele poderia voltar ao futebol brasileiro mas acabou continuando por lá e teve bons números também em 2020, 2021, 29 partidas, um gol marcado e duas assistências pela equipe belga que é equivalente à última temporada e nessa atual ele fez 28 jogos, um gol marcado e uma assistência números interessantes, tem atuado em média 85, 89% dos jogos da equipe belga então poderia ser um jogador negociado com um valor bem alto e que o Cruzeiro poderia pegar um montante dessa negociação não sabemos se o Cruzeiro manteve, sei lá, 15, 20% de um futuro negócio, eu acredito que sim, tá? até porque eu olhei algumas matérias da época e não falava quanto por cento que o Cruzeiro estava vendendo do jogador mas vamos supor que mesmo não tendo mantido, o Cruzeiro já pegaria um valor bem interessante por conta do mecanismo de solidariedade, um percentual alto, porque é um jogador que fez toda a sua categoria de base aqui no Cruzeiro e também porque fez sua primeira estreia no profissional e tudo mais, poderia render uma grana também ao clube além do Atlético Paranaense, teve alguns outros times do futebol europeu que não teve os nomes divulgados que no meio da última temporada, dessa última janela europeia, demonstrou interesse na sua contratação e também o Atlético Mineiro, até chegou a especular o atleta que acabou não fazendo uma proposta então, vamos lá, vamos lá, vamos lá